Black Beatles in the city, be back immediately to confiscate the money That girl is a real proud piece Olá galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider E sejam bem-vindos ao Days e 3 Tem comida aí? Tem Mano, e é o seguinte, velho, está comigo hoje, como sempre, mais uma vez Para arrepiar, galera, o Golden Glasses E aí, Golden? Tranquilo, né, parceiro? Suave? Suave, né, nada Ô, mano, e é o seguinte, galera, antes de qualquer coisa, de falar como que vai ser o vídeo hoje O que é que vai acontecer aqui Eu quero pedir para você, velho, deixar o seu like aí no vídeo, beleza? Ô, mano, ajuda nós, velho Deixa o like no vídeo, se é novo aqui, se inscreve no canal E eu quero pedir uma coisa para todos vocês Aos que já são inscritos E aos mais antigos, aos mais novos e aos que estão chegando Por favor, ativa o sino das notificações, velho Mano, o YouTube não está enviando meus vídeos para quase ninguém, mano Eu vi aí através de uns dados que a NASA me enviou E, velho, então, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal Ativa, ó, ah, mas o meu sino já está ativado, mano Desativa e ativa de novo, beleza? Aí você vai estar ajudando, você vai estar dizendo para o YouTube Que você quer receber notificações desse canal Por favor, faça isso Mano, e é o seguinte, velho A gente ficou rico aqui no servidor Porque eu estou com 2 milhões de reais E aí, Golden, quanto você tem? 2 milhões também Olha aí, mano A gente aqui está sendo patrocinado pelo Steve Universo Mano, simplesmente o carinha lá chegou de sol Já estou vendo que vocês estão sofrendo aí Ele assistiu os vídeos Mas eu vou fazer o seguinte Para vocês fazerem a farm Eu vou te ajudar aí Com apenas 2 milhões Então, mano O cara me deu 2 milhões de reais Para mim fazer uma farm aí E ter cenoura Ou ter comida aí A vontade, velho Não é isso aí, Golden Golden Galera, mas vamos lá, gente O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um barraplot Eu acho que é plot H Isso mesmo Não é plot home E a gente chegou aqui na minha plot, mano Aí, plot do Mestre Spider E aqui é a plot de quem? Plot do... Mano, Golden O que é que a gente vai fazer aqui, mano? Ó, a gente vai, velho Criar a nossa farm Eu descobri, antes de começar a gravar o vídeo A gente descobriu a maior farm de cacto do servidor Mano, o cara vai do chão ao céu Só de cacto, velho E olha só isso aqui, mano Tá tudo, velho Isso aqui foi uns minutinhos que eu passei lá E eu consegui pegar Bom, a gente ganhou também aí um baú do fim Ganhamos dois baús normal Tudo isso é muito caro, né? Vou colocar meu capacete em volta Ganhei alguns antibióticos E eu tô com tudo isso aqui fora Os dois milhões que eu ganhei, né, mano? Gente, hoje pra não ficar só matando zumbi Correndo e morrendo Eu vim aqui pra minha plot Pra gente começar a trabalhar aqui, velho E fazer simplesmente A nossa farm de cacto Eu peguei esses cactos e eu não quis vender, velho Por quê? Porque eu queria usar aqui na farm E não gastar dinheiro, né? Isso aí, Golden Vamos lá, Golden Você já sabe como é que a gente vai começar Olha, mano Tem algumas madeiras aqui Que pode estar fazendo de base, assim Pros cactos E areia a gente vai precisar comprar Mas cactos tem um monte Então não vai precisar Beleza Galera, é o seguinte Pera aí Primeira coisa que a gente vai fazer Tem que comprar água Ah, é verdade Tem que comprar água Tem que comprar os funis E o gelo, né? O gelo não precisa É o gelo que quebra e vai virar água Vamos lá Então vamos pra barra loja, galera Então vamos dar um barra teleporte Beleza Chegando pra que lado a gente vai, velho Mas tudo bem, galera Vamos voltar pra nossa... Pra nossa plot, meu irmão Vamos voltar pra lá Bom, gente A gente tá na nossa plot Aqui, eu e o Golden Já adicionei o Golden aqui Vamos pegar toda a matéria-prima Que a gente tem E a gente precisa agora, velho É fazer... Mano, eu não tenho a mínima ideia, Golden Galera, foi necessário Eu cortar um pouco agora A cena pra cá, velho Porque eu queria lhe mostrar duas coisas Primeiro, esse ET rosa aqui Eu estou querendo descobrir De onde é esse cara aqui De que planeta é E em segundo lugar, mano Essa super mega hiper... Velho Olha o exagero que é isso aqui, galera Mano, o cara subiu tudo E ele cada vez mais vai subindo, velho Ó, ó Meu, eu acho que essa... É, eu tenho certeza que essa daqui É a maior farm de caco Pior que não, tem um monte dessa daí Tipo, subíssimo Não é assim, velho Esse tamanho aqui... É o top... Meu Deus do céu Os caras não sabem... Os caras não sabem brincar, velho Aí, galera, a gente já conseguiu pegar uma noção De mais ou menos como que vai ser as coisas, mano Então, velho, sem mais delongas Vamos começar a trabalhar aqui Senhoras e senhores Mas é o seguinte, gente A gente concluiu a parte primordial aqui da nossa farm Que é fazer o cacto quebrar automático, mano Que é isso aí, ó O cacto cresce, bate no bloco, quebra e cai na água Que a água vai arrastar Jogar pra dentro de um funil Vai jogar pra dentro de um funil Que o funil vai jogar pra dentro do baú E o baú só que mexe é eu e o Golden Grazos Como vocês veem, já tá funcionando essa parte do sistema Agora a gente vai fazer a instalação dos... Cadê? Cadê? Dos funis 26 do que? De funil ou de baú? E aqui estão só 10 baús Tem aqui no meu outro baú também, funil No mínimo aqui 13 pra ficar só um Mas o bom mesmo era que fosse 26 pra começar Tem mais 7 aqui, se precisar De baú não, de funil eu tenho 10 Eu preciso de 3 ainda Meu Deus Ah, então traz 3 funis aí pra mim Galera, é o seguinte Tudo pronto Mano, a farm tá pronta Tá funcionando 100% Ah, os cactos vão cair na água Que vão vir direto pra dentro do funil E show, papai Só que eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou fazer um teste aqui agora Nesse exato momento com vocês Nossa, tá largando Eu vou limpar tudo aqui Tirar todos os cactos Olha só, galera Só nesse pequeno teste Tanto de cactos que eu já tô tirando daqui, velho Boa, limpou tudo, galera E é o seguinte, mano Vamos ver Eu vou marcar agora 5 minutos, mano 5 não Vou marcar 10 minutos, galera Pra ver quanto cacto dá em 10 minutos, mano Então, enquanto isso Eu vou colocar tudo que eu tenho aqui Nesse baú reserva Boa, molecada É o seguinte Completou os 10 minutos aqui, mano E, ó Tô querendo ver aqui E aí, Golden Quanto que você acha que deu? Ó Um pack eu acho que não deu, mano Mas um meio pack eu acho Ó, galera Como vocês podem ver Eu não tenho nada Ó, assim, cara Pra ser só essa camada aí Vou ver se caiu mais algum aqui Caiu não Não, não Beleza Galera, deu 37, mano Deu mais que meio pack Um pouquinho em 10 minutos Ou seja A gente só tem uma camada, velho Isso aqui Se a gente aumentar Uma segunda camada aqui Já vai dar mais de um pack Se for a terceira Já vai dar quase 3 packs Porque metade é 32 Vai sobrar 105 Então vai ser Muito bom, velho E quanto maior É A camada Vai gerar mais cacto Óbvio, né Mestre Spider Meu Deus do céu Mano, mas pra início, galera Já tá muito bom A gente não tava ganhando nada Mas agora a gente já vai ganhar alguma coisa Já vai ter uma renda extra aqui Então seja um micro empreendedor Você também Ó, gente E a gente plantou todas as cenouras Que a gente tinha, mano E a gente só vai Lutear lá nas cidades Pegar armas Munições Essas coisas Depois que a gente tiver Bastante alimento, mano Pra que a gente sobreviva O máximo de dias possíveis Né Isso, Golden? É, vamos tentar, né Vamos tentar E vamos conseguir, mano Bom, galera Nós estamos chegando ao fim De mais um episódio aqui Vocês viram aí Logo de início O tanto de gente Que comentou no vídeo Tudo legal Mano, eu agradeço o carinho De todos vocês, velho Muito obrigado De verdade, velho Tô muito animado Com isso aqui E quanto mais vocês Deixam feedback de vocês Deixam like Colaboram Mais eu fico feliz Pra gravar E com mais velocidade Eu gravo Edito E posto Beleza? Por enquanto a gente Tá tendo vídeo A cada dois dias Dia sim, dia não A gente tem vídeo, mano Então não se preocupem Que depois de amanhã Tem vídeo de novo E valeu, galera Muito obrigado Pra ganhar o meu ingresso Valeu, mano Valeu Valeu Valeu, gente Até a próxima E fui E aí E aí E aí E aí